As fotos do arquivo pessoal revelam o trabalho do patobranquense Diogo Cristiano Neto junto à CBF. Cursos, programas, eventos de responsabilidade social, entrevistas. Entre as funções, ele coordena o trabalho de controle do novo coronavírus, que exige que antes de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, sejam feitos testes nos jogadores. Nós temos um... a CBF tem um trabalho maravilhoso em relação à prevenção, ao combate à Covid, por exemplo, que todos os atletas, árbitros, todos os envolvidos no espetáculo, eles tenham feito todos os testes, que é o PCR, que é o tipo de teste que é preconizado. E criou-se, então, um núcleo de controle de testagem, e eu sou responsável por esse núcleo. Ou seja, que é para garantir que todos os atletas sejam testados antes das partidas. Um trabalho árduo, toda semana tem que fazer isso, né? Isso. Então, tem uma diretriz, existe uma comissão especial médica, que é composta por infectologistas, médicos do futebol, e também tem um grupo de controle de testagem. Nós temos contatos entre o clube, são mais de 500 árbitros por semana, por exemplo, são testados. As seleções, quando vão se apresentar, aqui no Brasil, fora também, tem um trabalho bem complexo, mas nós estamos conseguindo garantir, então, a testagem. É o maior do mundo, não tem hoje mais de 17 mil testes já realizados, desde que iniciou aí as competições da CBF. Na FIFA, Diogo foi convidado para formar uma comissão para pensar o futuro do futebol, com projetos em todo o mundo. Eu fui convidado, então, para fazer parte dessa comissão. Então, eu sou um dos 15 expertos em todo o mundo, e eu sou um da América do Sul. A ideia inicial, esse ano, foi de entender o ecossistema do futebol mundial, e, a partir do ano que vem, é criar programas de desenvolvimento sob medida para cada país. E eu sou responsável por 12 países. E onde ficam esses países? Bom, desde Bolívia, Paraguai, aqui na América do Sul, por exemplo, tem aí Ilhas Fiji, Ilhas Salomão, Butão, Singapura, Moldova na Europa, por exemplo, Suriname, dentre outros. Como é que você vê, como expertos nessa área e essa ponte aí da responsabilidade social, a importância do esporte, sobretudo no momento que as pessoas devem buscar saída, não apenas do ponto de vista econômico, mas como social e de formação humana? Com certeza. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que quando o futebol fala, as pessoas ouvem. Então, o futebol é uma ferramenta extraordinária de impacto social, transformação social. Então, eu tenho percorrido várias partes do Brasil, esse ano fiquei um pouco limitado, né, por causa da pandemia, mas a gente já percorriu mais de 22 estados em todo o Brasil, levando aí festivais de futebol, capacitações e conhecer muita gente em todo o Brasil. E o Brasil é um celeiro de craques, de atletas, né, de futuras atletas de alta performance, mas também de profissionais de futebol. Então, a CBF tem feito esse trabalho em todo o Brasil, não somente também em parceria com o governo federal, também com um projeto chamado Integra Brasil, que envolve o Ministério da Cidadania, o Ministério da Mulher, Direitos Humanos. E agora, nós estamos tratando aí para que o MEC, o Ministério da Educação, também possa participar. E a ideia, futuramente, é que o futebol esteja dentro das escolas públicas em todo o Brasil. E aí E aí E aí